A Mega Sena tá acumulada, 300 milhões de reais. Dá tempo de jogar ainda, hein? Dá tempo de jogar. O sorteio acontece hoje, se não me engano, às 7 da noite, não é? Já pensou, gente, levar essa bolada? É 8 horas da noite o sorteio? Você tem até às 7 pra poder fazer a sua fezinha. Você joga até às 7, aí, gente, você fica lá naquela expectativa. Você já pensou? O que você faria com 300 milhões de reais? A Duy Borges foi até uma casa lotérica e conta pra gente. Conta como é que tá a expectativa, Duy. Já pensou você sair deste sábado milionário? Pois é, 300 milhões de reais hoje. A Mega Sena tá fazendo o sorteio de número 2.525. A gente tá nessa lotérica aqui no bairro de Mandacaru. E a movimentação tá bem intensa, viu? O pessoal tá vindo mesmo fazer essa aposta da Mega Sena. Deixa eu conversar aqui. O senhor já sempre aposta? Tá na torcida aí? É, sobre o quê? A Mega Sena tá na torcida. Como é que vai ser? Sempre joga? Sempre jogo, sempre jogo, graças a Deus. E vou ganhar um dia, se Deus quiser. Sabe agora, né? É, com certeza, viu? Olha aí, 300 milhões de reais. O pessoal tá bem empolgado mesmo, né? Pra quem sabe conseguir essa bolada. É muito dinheiro mesmo. E aí o pessoal deve estar se perguntando o que vai fazer com esse dinheiro todo. Deixa eu só explicar pra vocês, tá? Tem como fazer aposta até às 7 horas da noite de hoje. Você pode se direcionar a uma casa lotérica ou também fazer pela internet, tá? O valor, 4 reais e 50 centavos. Você aí ganhar 300 milhões de reais com 4 reais e 50 centavos é uma bolada boa. E o sorteio vai ser realizado às 8 horas da noite de hoje. Quem sabe aí saia esse prêmio neste sábado. E a gente encontra mais um milionário. Será que vai sair aqui dessa casa lotérica no bairro de Mandacaru? A gente vai esperar e torcer pra todo mundo. Flávio, deixa eu te perguntar. Você já jogou? Eu ainda não. Vou me organizar até às 7 horas da noite pra ganhar, né? Quem sabe ganhar. E aí, vai apostar? Ô, Duy, vamos fazer um bolão nós dois? Vamos? Vamos fazer um bolão. A gente junta aí, ó. 4,50. Vamos fazer uma aposta aí de 9 reais. Aí vamos ver. A gente faz uma aposta aí. Cada um com o seu número. Aqueles números que a gente joga há muito tempo. Vamos lá, gente. 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. É a primeira coisa que eu vou fazer. Ajudar os meus amigos.